E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um caminhoneiro precisou da ajuda de uma máquina para conseguir subir o morro com seu caminhão carregado, mais uma vez a união fez a força, canal Truque Force, o canal dos caminhões. E aí E aí E aí E aí E aí